A FALAR DE CAVALA A DOCAPESC é uma empresa nacional que tem aqui uma grande parceria com o município de Peniche, mas é uma empresa que se estende ao longo de toda a costa, tem 20 lotas desde Viana do Castelo a Vila Real de Santo António, mais postos vendados, portanto este caminha também, ao longo de toda a costa, é uma entidade do setor, é parceira do setor, portanto é quem organiza a venda em leilão do produto do mar capturado e apanhado pelos nossos pescadores. A nossa presença aqui deve ser uma fortíssima importância do porto de pesca de Peniche e uma excelente cooperação com o município de Peniche e com a Escola Superior de Tecnologias do Mar. Estamos neste momento a procurar valorizar mais espécies que, sendo boas para a saúde, por vezes não são muito utilizadas no nosso dia-a-dia, na nossa gastronomia, no caso a cavala. E associando a esta iniciativa das Sete Maravilhas das Espécies de Portugal e esta presença aqui no Supertubos, a Escola Superior de Tecnologia do Mar, aqui com a professora Patrícia Borges, mas a escola cuja diretora da professora Teresa Moga tem tido sempre uma excelente cooperação connosco, estamos aliás parceiros, propôs desenvolver aqui sete maravilhas a partir de cavala. A cavala é uma espécie que existe em quantidade, é rica em ômega 3, é boa, portanto, para a saúde e, neste sentido, esta iniciativa é uma forma também de estreitarmos e reforçarmos a nossa cooperação com o município de Peniche e aqui com a nossa lota da doca pesca aqui em Peniche. E está em abundância neste mar, a cavala? Está em abundância neste mar, tem sido um bom ano neste ano, nos primeiros cinco meses deste ano, aliás, venderam-se em lota mais um milhão de euros de cavala do que no ano de transato. É uma espécie, repito, com um preço acessível, rica em ômega 3, que os chefes começam hoje a valorizar, e isso é muito positivo, permitam-me, aliás, que lhe aqui mostre o seguinte, aqui há algum tempo o Engenho Bento dos Santos decidiu lançar a partir da Associação de Gastronomia um livro chamado Portugal, o melhor peixe do mundo, citando, aliás, o chefe Fadriá. E hoje podemos ver que chefes como Bertilio Gomes, ou como José Vilejo, ou como Paulo Moraes, têm hoje receitas execuíveis, fazíveis em casa de cavala. Queremos, por isso também, que os nossos consumidores, que eles não... pode abrir, aqui se tem... Está muito bem, tem aqui papéis, não sei se... Não, isso era para assinalar apenas a localização, mas se abrir, fica lá... Então, um exemplo aí é uma... podemos tirar, muito bem, essa é uma de cavala de Bertilio Gomes, não é? Exatamente. Tem também um chefe de origem algarvio que tem nessa... aí essa... essa proposta... Cavala fumada à quente na Cataplana com feijão querido. Mas também aqui tem mais à frente aqui uma proposta de José Vilejo, o chefe José Vilejo que tem vindo também a procurar dinamizar muito receitas a partir de cavala, ou Paulo Moraes, que também é um chefe muito e bastante conceituado e que também tem aí uma proposta de cavala marinada em chá verde com peixinhos da horta de ostra. Portanto, isto porque os chefes têm hoje também valorizado mais esta componente gourmet, o que é importante também para a valorização desta espécie. Até porque há aqui uma preocupação na recuperação da dieta mediterrânea também. Está aqui voltado. Exatamente. Já voltamos a esta conversa. Para já, vamos então ficar a conhecer um pouco melhor a Doca Pesca. Sr. Humberto, é, apesar de todas as dificuldades, acredito um luxo trabalhar num sítio deste. É bastante agradável, sobretudo em dias de sol. Quem representa uma associação? De que associação é que nós estamos a falar? Eu represento a organização, a principal organização de produtores do Porto Peniche, que reúne os principais produtores de peixe. Que peixe é que chega aqui em maior quantidade? De que peixes é que estamos a falar? O recurso mais abundante é a sardinha, que continua a ser ainda o nosso recurso mais abundante ao longo de toda a costa continental. Depois, temos outros pequenos plágios também abundantes, em grandes quantidades, como o carapao, a cavala. A cavala, nestes últimos anos, tem tido até um crescimento. A matéria-prima que aqui chega e que depois há de chegar até aos pratos e às mesas dos portugueses, tem qualidade? Sim, toda a matéria-prima que aqui chega tem qualidade, até porque todas estas embarcações que operam com a árvore de cerco aqui no nosso porto, são embarcações de pesca do dia, ou seja, raramente passam mais de 12 horas no mar. Portanto, o peixe é, obviamente, sempre fresco. Para além disso, todo o peixe é vendido em lota, locais devidamente apetrechados e licenciados para este efeito, e onde se encontram a tempo inteiro os técnicos da Direção Geral Veterinária, que fazem uma vistoria. O peixe português é bom? É muito bom? O peixe fresco português é realmente reconhecido como um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo, e isso tem a ver não só com a forma e com os saberes das pessoas que trabalham no pescado, mas também com as características geográficas e climáticas da nossa costa. Resta dizer que esta fabulosa paisagem é vizinha de uma outra, que é a Praia de Supertubos, que está prestes a ser uma maravilha e esperamos que venha a ser considerada uma das sete maravilhas para este Portugal. Sim, é verdade, esta é uma área contígua à praia, e há alguns anos atrás, se eu falei para há uns 50 anos, talvez mais, não havia mesmo nada a separá-las, porque este molho leste do Porto Peniche é que acabou por separar essa praia da própria cidade. E apesar de tudo, hoje a pesca mantém uma dimensão muito grande naquilo que é traçar um certo cariz, a Peniche, que é transversal a outras atividades e, portanto, sem o peixe de Peniche, a gastronomia e o turismo de Peniche não seria a mesma coisa. Daí a pesca ser uma atividade de fundamental importância para o desenvolvimento de Peniche e de outras atividades que estão relacionadas com o peixe e com o mar, como até, neste caso, o surf. Ficamos com esta sua ideia muito interessante. A pesca acaba por ser um motor que faz mexer tudo o resto. Sim, pelo menos, neste momento, ajuda a dar uma certa especificidade a todas as outras, digamos, atividades ligadas ao mar em Peniche. Portanto, marca um traço muito próprio em Peniche e isso orgulha-nos, obviamente, muito. É verdade, deixe-nos de orgulho, não é, José Polinário? Para falar desta campanha, é uma campanha em que pretende realizar um conjunto de ações, não só aqui em Peniche, mas noutros sítios. É assim, a partir deste fim de semana e às sextas e sábados de manhã, em 20 cidades, com a cooperação dos municípios, vamos fazer demonstrações, degustações, aulas de cozinha nos mercados municipais, dirigidos, portanto, ao consumidor final. Contamos também com a cooperação da distribuição alimentar, portanto, pedimos também às grandes superfícies de cooperação, com as organizações produtores. E quero sublinhar que aqui em Peniche há das mais ativas organizações produtores, mas falou, aliás, ainda agora, um dos dirigentes, mas há outro, este dirigente, que é o Sr. Humberto Jorge, mas também o Sr. João Nimo Rato, que são aqui dois dirigentes muito ativos aqui das organizações produtores de Peniche. Vamos fazer, portanto, ao longo de 20 cidades, com escolas de hotelaria, com chefes das escolas de hotelaria, a degustação, a prova sobre o consumo de cavalo. Porque hoje está demonstrado, cientificamente, que se deve consumir, no mínimo, três vezes por semana, 150 gramas de peixe. Está demonstrado que o consumo de cavalo é rico em ômega 3, a cavalo e a sardinha são, aliás, duas das espécies que têm mais ômega 3, que têm um efeito protetor em termos de doenças cardiovasculares, que é também um prato económico, e que também está no sentido da recuperação da dieta mediterrânea. Nós temos vindo a trabalhar diretamente, nós somos uma empresa do setor presencial do Estado, e temos tido o acompanhamento da parte do Ministério, da Sra. Ministra, do Estado do Estado do Mar, porque há aqui uma perspetiva de recuperar esta ideia da dieta mediterrânea. E, portanto, esta nossa iniciativa em torno da cavala também pretende contribuir para essa mudança de hábitos alimentares no sentido saudável. Portanto, faz bem não só à saúde, mas também à carteira. Faz bem à carteira porque permite fazer, realizar uma refeição bastante económica. Seja em peixe fresco, seja também em conservas. No caso da cavala, há excelentes conservas de cavala produzidas para a nossa indústria nacional. E, portanto, faz bem também ao rendimento dos pescadores, porque o aumento do preço em lota repercute, sendo o rendimento dos pescadores. E esse é que é o nosso intuito e o nosso papel enquanto empresa responsável pela organização da primeira venda em lota. Muito bem, doutor José Polinari, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pelos conselhos e com a duração de bom trabalho. Muito obrigado. E parabéns por esta iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.